E aí, DJ Ron, tô entendendo mais nada, hein? Qual que é a fita? Ah, entendeu, lá com 50 Cent, lá nos Estados Unidos, e ela gosta de chupar um pirulito, né? Mas aqui, na favela, ela foi no barzinho ali do Fluxo, eu tava tomando meu drink e ela pediu paçoca, eu não entendi muito bem, né? Paçoca? Só tá aí. Ela pediu paçoca, 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 na bunda dela com vontade, na bunda dela com vontade. Ela pediu paçoca, 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 na bunda dela com vontade, na bunda dela com vontade. Ela fode escutando um beat, treme a bunda quando bate o grave. Ela fode escutando um beat, treme a bunda quando bate o grave. E aí, DJ Romulo, essas novinha tá querendo paçoca. Soca, 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 Nas novinha fogosa, que novinha perigosa Toca, soca, 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 soca Nas novinha fogosa, que novinha perigosa Ela fode escutando um beat, treme a bunda quando bate o grave Ela fode escutando um beat, treme a bunda quando bate o grave E aí DJ Rombo? Soca, 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 soca Nas novinha fogosa, que novinha perigosa Toca, soca, 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 soca as novas Nas novinha fogora, que novinha perigosa Ela pediu pra socar, pra socar, pra socar Na bunda dela com vontade, na bunda dela com vontade Ela pediu pra socar, pra socar, pra socar Na bunda dela com vontade, na bunda dela com vontade Ela fode escutando um beat, treme a bunda quando bate o grave Ela fode escutando um beat, treme a bunda quando bate o grave E aí DJ Romulo, essas novinha tá querendo paçoca Soca, 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 soca Nas novinha fogora, que novinha perigosa Toca, soca, 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 soca Nas novinha fogora, que novinha perigosa Ela fode escutando um beat, treme a bunda quando bate o grave Ela fode escutando um beat, treme a bunda quando bate o grave E aí DJ Romulo, soca, 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 soca Nas novinha fogora, que novinha perigosa Toca, soca, 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 soca Nas novinha fogora, que novinha perigosa A CIDADE NO BRASIL